A Polícia Ambiental conseguiu encontrar drogas numa comunidade aqui da capital. A Poliana Sorrentino é quem tem as informações pra gente. Poliana. Gente, este aqui é o Courmier, o cachorro bastante importante no final da manhã desta sexta-feira, utilizado durante uma operação da Polícia Militar, integrantes da Polícia Ambiental e também do BOPE, que realizaram a apreensão de drogas dentro da comunidade São Rafael. Tenente Tavares, como é que foi essa operação? O que é que vocês conseguiram localizar dentro da comunidade? Bom dia. Nós fazemos diariamente essa incursão dentro das comunidades do Castelo Branco. E no dia de hoje contamos com o apoio do Canil. Então, com a ajuda aí do Courmier, do pessoal do Canil, foi localizado um... Ele deu o sinal na porta de uma residência e um elemento já tinha se evadido quando a gente entrou. Então, ele deu o sinal, foi feita a varredura dentro do local, foi encontrada uma pequena quantidade de droga no interior da residência e no quintal, por trás da residência, foi localizado uma arma de fogo. Tá aqui. A quantidade maior de droga e dinheiro. E dinheiro bastante, olha, ele tem bastante dinheiro. Precisão. Positivo. Tem uma quantia de R$ 1.500,00 em espécie, 10 munições, uma arma de fogo e a balança de precisão. Isso tudo foi localizado, esse grosso foi localizado no quintal da residência, atrás. O auxílio do Courmier foi essencial para o trabalho de... Essencial para dar início, o start inicial da ocorrência foi o cão. Qual é a raça do cão? Belga. Belga maluá. É o pessoal do Canil que entende mais essa questão do animal, pode explicar isso melhor. Tá certo. Então a gente vai dar uma palavrinha aqui com o pessoal do Canil. Esse cachorro aqui tem experiência nesse tipo de operação? Sim, sim. É um cão bastante experiente, já com aproximadamente uns 4 a 5 anos. Inclusive temos um filho dele também que está na viatura, mas que não foi utilizado. Foi utilizado apenas o Courmier e ele logrou êxito para encontrar esse material. O meu nome é o senhor? Cabo Leandro. Muito obrigada, viu Cabo. A operação foi realizada no final da manhã desta sexta-feira na comunidade São Rafael. Como a gente viu, mais de mil reais em espécie foram localizados.